A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O alvinegro Potiguar está no limite da classificação para as quartas de final e depende apenas de si para passar de fase. Mas o azulão vem de uma goleada e quer se despedir da competição em boa fase. Nesta quarta, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre ABC e CSA na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Vem com a gente assistir ao vivo!